Fala galera, tudo bem? Aqui tá falando, eu deixo trazendo mais um vídeo e galera, hoje é um vídeo diferente pra vocês. Sabe o que eu tô trazendo pra vocês? Armazerum! É tipo um hype out, só que bem diferente. Ó a música. Vamos ver aqui os troféus. Pegar aqui, só. Galera, deixa o like dessa nova série, se inscreve no canal e ative o sininho, usou as notificações de vídeos novos. Bora lá galera, vai ser muito bom pra essa nova série, vamos lá. Bora lá ó, apertar nessas fases. Nossa, é tipo... Isso aqui parece... Aipaute 2, mas não é. Vocês viram, não tem ó. Vamos start. Não, não, não. Esquece, é, não tem mais que se inscreva no canal, hein. Olha. Ai! Comecei com estilo, hein. Ah, não tem replay? Não levar, mano. Tem uma vida, ó. Ó, tem vidas. É, parece um palco de dois mesmo. Mas é a amazing one. Oi. Caraca, fia, olha o pulo que ela dá. Caraca, ela pula até os negócios. Vai. Isso aqui cai. Ah, perdeu. Ah, 100%, vai. Eu vou reviver o 100%. Três estrelas. Bora lá, galera. Vamos lá. Caraca, a música é da hora. E eu já começo com estilo, né. Vamos lá. Ó. Não. Ah! 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 Tá, deixa eu esperar. É que nem aqueles obstáculos do iPod. Esse jogo não podia ser chamado iPod 2? Porque tem cara que parece Clout. Não. Vamos gastar dinheiro não, galera. Vamos gastar dinheiro não. iPod era diferente. Tinha... Aqui tem também. Olha, galera. Tem um negócio aqui, ó. Ah, não. Vamos lá. Bora lá. Ai. Ah, é diferente, ó. Quase que eles me acertam. Uou. Olha. Isso, David. Ah, que pena. Ele não tem um negócio de se jogar pra frente. Ele não tem a... Tiraram isso. Ah... Ah... Não volta. Isso. Ai. Não, eu não sabia que era uma boa ideia. Não. Não é uma boa ideia, não. Ah, não. Não. Olha. 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 Olha esse negócio de agarrar já. Porque a iPod não tinha... De ficar segurando. Não tinha. Eu já comecei com estilo, ó. Olha aqui. Deixa eu... Ah, não dá mais, ó. Olha. ele tem um negócio de agarrar. Nossa, mas ela pula alto demais. Como que eu consigo? Upa, upa, upa. Nossa, ela pula alto demais, ó. Nossa. Olha aquele negócio lá do Ipaut. Olha, eu pulo até por cima do negócio. Tá, comercial legal, satisfatório. Comercial satisfatório. Galera, já volto com vocês. Bora lá, galera. Voltei. Bora pra fase. Um de cinco. É a última? Não. Ah, essa aqui. Ah, ele vai cair bola não. Não vai cair bola. Porque tem umas trollagens que caem bola. Que eu já vi no YouTube. Que isso? Olha, andando no meu do nada. Olha, aqui pestando. Uh, que mentada. Levanta, levanta. Ai. Ué, vai sair, hein? Ih, marido. Ah, desceu. Agora eu não peguei. Peguei. Bora lá, galera. De novo. Primeira parte. Bora lá. Ah, achei que ela ia pra frente. Que chato. Ah. Achei que era pra frente que ela ia fazer que nem do Ipaut. Ah. Ah, olha que trollado. Pelo menos eu que passei. Uh. Olha aquele negócio do Ipaut. Também tem. Diva essa aí, Ipaut. Oh, grita. Oh. Oh. Satisfatório aí. De novo, galera. Ah. Oh, não. Fica de pé. Ah, mano. Dá pra você ficar de pé. Dá pra você ficar de pé. Eu tô mais acostumado com o Ipaut. A jogabilidade daqui eu não consigo. Eu não consigo manter a jogabilidade aqui. Nossa, mas essa jogabilidade aqui tá legal, hein? Bem melhor que a do Ipaut. Porque ela corre mais rápido. Pula mais alto. E ela não tem. Faltou uma coisa aí. Vai. Ah. Vai. Vai. Ah, não acredito que eu peguei. Vai de novo, Tony aí. Ah. Vai. Ah. Ah, mano. Vamos mais uma. Agora é a última. A última não, né? Vamos continuar mais? Continuar até passar. Tentar até passar. Não. Não. Ah. Pulou. Pulou. Agora sim. E onde? Três est... Aí, três estrelas. Next level. Vamos lá Ah, que legal Ui, a plana pontinha Ela fica... Olha aquele negócio do iPod que gira Aquele negócio também é do iPod, ó Esse negócio também é do iPod Eu quase consegui Tá bom Vamos sair aqui, galera Vamos nessa aqui A gente vai nessa Que é a última fase Tá, galera? Vamos nessa última aqui E amanhã A gente continua na segunda E amanhã a gente continua na segunda parte Olha como eu começo com o estilo Estilo Vai, 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 vai Eu não gosto disso Tá ruim isso aqui Tá ruim, não gosto O negócio do iPod O que? Ela saltou Ela saltou Quando você... Pegou a sua bola Ah, o negócio da bola Aquela trollagem Aí, eu pulei por cima Essa é a rampa aqui Essa é a rampa que tem bolha Vai, levanta Aí, levantou Putz, grila Ui Ui Vai, vai Vai Boa 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 aqui, galera Tá bom Vamos Aê Ah, não acredito em isso Ai, que legal Fácil Tranquilo Negócio Ah, é fácil Ela atravessa Agora, isso aqui não é fácil não Caiu E até tem animação de morte também Tem animação de morte Coisa que no iPod não tinha, ó Tem... Sabe as animações de morte Quando espirra água? Olha lá Espirra água Às vezes no iPod não... Às vezes não tinha isso Só as vezes que... Que espirrava Vai Aê Pela última vez, né? O que esperar? Ah Ah, mentira Tudo isso pra nada Vai, 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 vai Vai Ai, ai Última fase, galera Da primeira semiation Ah, rosquinhas, ó Ah, não Não acredito Ah, tem isso Peraí Como é que faz? Peraí Ué Ah Assim, ó Não é por dentro Tem que passar Ah, assim Não acredito Que tem isso Não Fica de pé Aê Quase que ela cai na água Aí, negócio chato Não gosto disso Ah Vai, bola Desce Desce, minha filha Aê Aí, desce Um linguinho Que? Que? Galera Vocês consegui... Vocês viram que Atravessou Atravessou Ai Consegui Vai Consegui Se ação Se ação Se ação Completa Se ação Galera É Tipo fase Fase 1 É Fase 1 Completa Galera Não Não Volta Essa aqui Eu continuo No próximo vídeo Galera Vou encerrar O vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Se inscreva no canal Olha Tem 4 1 2 3 4 Ah Olha Tá bom Galera Espero que vocês tenham gostado Deixe o like Inscreva o canal E ative o sininho Das notificações De vídeos novos E me siga no Instagram Galera Galera Meu Deus Olha Acabou Já o negócio De energia Vou ficando por aqui Valeu Falou